Olá, bailarinas! Mais uma aula. Espero que todas estejam bem. E na aula de hoje, a gente vai fazer alguns movimentos em cima e embaixo, nos dois planos, ok? Então, quando a gente for se movimentar pra cima, eu quero que vocês façam bastante força pra que os movimentos sejam fortes e pra cima. Quando a gente fizer os movimentos pra baixo, que sejam bem embaixo mesmo, mas que fique bem claro quais são os movimentos pra cima e quais são os movimentos pra baixo, ok? Nós vamos trabalhar esses dois planos, o alto e o baixo, ok? Preparadas? Então, vamos lá, hein? Vamos lá. Primeiro, vamos sentir o ritmo da música. Sobe só o ombro. Cabeça. Tirou. Solta o couro. A gente já vai começar. Lá e baixo. Isso. Certo. Pro lado. Pra cima. Pronto. 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 Lá em cima. Lá em cima. Pronto. Pronto. Manda pra cima. Embaixo. O braço de cada vez em cima. O outro lado. Para cima. Perna e braço. Cabeça. Olhando para o lado. O braço de cada vez embaixo. Os dois. Respira. Próxima Agora eu vou passar para baixo E vou enfatizar o meu pé Embaixo Nos outros Respira Relaxa Subiu Muito bem Respira Que eu sei que muitas devem estar cansadas Mas não tem problema Que aos poucos a gente vai tendo ritmo Deu para ter a diferença do Em cima e embaixo Em cima e embaixo Embaixo e em cima Embaixo e em cima Depois a gente vai trabalhar os lados Ok? Então eu espero que vocês treinem Que vocês ensaiem Que vocês dancem Que vocês se divirtam Ok? Até a próxima aula Bailarinas Um beijo Tchau Tchau